Fala pessoal, beleza? Vamos lá de palpite para Holanda e Estados Unidos se enfrentam nesse sábado, dia 3 ao meio-dia Holanda conquistou 7 pontos na fase de grupos eu acho que foi um grupo um pouco mais fácil que o dos Estados Unidos principalmente a questão do Qatar já é uma seleção a menos tecnicamente mais fraca Estados Unidos já conquistou na fase de grupos foram 5 pontos, 2 empates e uma vitória na última rodada conquistando a vaga contra o Irã conseguiu segurar a Inglaterra, empate de 0x0 na primeira rodada, empatou com o País de Gales primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo foi mal olha, é um jogo... o favoritismo, a realidade está para o lado da Holanda 18 jogos invictos, veio para a Copa com 15 agora está com 18 jogos sem perder e tem aí um dos destaques jogador que está retornando, voltou contra o Senegal Depay, que é o jogador do Barcelona e o Gakipo tem marcado aí bastante gols acho que foram 3 na Copa chuta muito bem ali, forte com a esquerda, com a direita é uma esperança aí de gols da Holanda Estados Unidos dependendo muito de Pulisic que possivelmente, pelo que eu estava vendo acho que deve ir para o jogo também não vai ser um desfalque porque quando ele fez o gol contra o Hidane ele acusou ali, foi substituído e tal favoritismo da Holanda, eu vou para essa linha acredito em uma vitória da Holanda agora o placar que a gente sempre fica em dúvida eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado vou colocar aí um placar magro para a Holanda que está bem mais forte mas não tem apresentado todo aquele futebol bonito e tal mas tem conseguido resultados pelo que eu sinto ali é uma seleção fria fria, essa é a palavra eu vou lá de 1 a 0 o placar magro aí Holanda 1, Estados Unidos a 0 é o meu palpite para os bolões aí estarei colocando é uma seleção que sabe sofrer vamos dizer assim, da Holanda tipo, toca bastante a bola tal, né mas então é isso galera não quero alongar aqui muito o vídeo sempre a ideia aqui é vídeos rápidos e objetivos valeu, um grande abraço até a próxima até a próxima